Vamos ver o número 1! Vamos ver o número 1! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Número 1! Número 1! Toma! Uma bola! Número 2! 2, para ser nec! Número 3! Eita, se é de água! Folg wastan! ضi! Lá, lá show! Quatro frutas! Mamãe! 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 Hum! Yummy! Mamãe um foguete! Cinco! Cinco macias! Branco! Amarelo! Vermelho! Azul! Verde! Cinco! Verde! Verde! Primero! Primero! Quatro! Cinco! 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 Sete Tá esvaneando o bobolê Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Seis, sete Eita Oto pulos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oto pulos 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 pulos Oto pulos pulos Oto pulos pulos Oto pulos 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 Tchau! Tchau!